Vou falar agora da Carlos Gomes, viu, gente? Porque, ó, é importante nós falarmos aqui o seguinte, e tem que colocar aqui, sabe aquela sinalização assim de atenção, o triângulo com o pontinho de exclamação no meio? Atenção! Porque nesses próximos dias vai ter muita mudança radical no trânsito aqui de Cascavel, tudo por conta das obras da Carlos Gomes. Vai ser uma chiadeira, vai, mas o povo tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de tranquilidade. E a gente já começa aqui a trazer todas as informações referentes a essa mudança toda, para que você já vá se organizando no seu dia a dia aí, para você enfrentar o menor possível dos perrengues. Coloca o Murilo aqui para nós batermos um papo com ele. Acho que você está na Afonso Pena, se eu não estou enganado, né? Com a Mato Grosso aí, onde tem essa rotatória. Muitas ruas aqui de Cascavel terão sentido alterado, o trânsito também alterado por conta dessas obras. E a gente já está aqui trazendo tudo isso, antecipando, para que os amigos tenham esse controle no sair, nos seus compromissos e tal, se precisassem um pouquinho mais cedo de casa, né, Murilo? Para não enfrentar aí dificuldade no trânsito. Enfim, vamos falar. Quais são as mudanças que foram destacadas aí nessas últimas horas? Exatamente isso, Valdinei. É recalcular a rota, literalmente, até porque essas mudanças impactam a comunidade aqui de Cascavel. E como as obras acontecem lá na Carlos Gomes, a gente já começa a entender a dimensão de todo esse trabalho, porque aqui na região central, o pessoal vai ter que se adaptar também por conta dessas obras que devem começar aí na segunda semana de setembro. E como você falou também, para os motoristas, essas alterações já começaram. A gente detalhou bastante na semana passada as primeiras alterações, lá na 25 de novembro e todo o entorno ali da região do Cirunardi, que também foi impactado. E agora, as implementações das próximas mudanças. O trabalho de sinalização, Valdinei, da Transitar já começou. A gente percebe, por exemplo, que já tem placa aqui instalada. Ela ainda está tampada, como você falou, nós estamos aqui no cruzamento das ruas Afonso Pena com a Mato Grosso e por aqui deve ter alteração, sim. Então, essas instalações começaram, mas na prática, a comunidade, os motoristas vão perceber a partir da semana que vem, entre os dias 5 e 8 de setembro. Então, quais serão as mudanças, Valdinei? A implementação será dos binários nas ruas Afonso Pena e a Riachuelo, no sentido único, na rua Mato Grosso, seguindo da Afonso Pena, que está hoje, até a rua Jacarezinho. Vai ter binário também das ruas Afonso Pena e Riachuelo, que será da rua Bandeira até a rua Pará. Como eu falei, essa implementação deve ser colocada em prática mesmo na semana que vem, entre 5 e 8 de setembro. E tem outras modificações aí previstas para esses próximos dias, como a instalação de semáforos nos cruzamentos. Esse em que nós estamos, da Mato Grosso com Afonso Pena, da Afonso Pena com Erechim, Mato Grosso com Riachuelo e Riachuelo com Antonina. Como a gente pode perceber, aqui entre a Mato Grosso e Afonso Pena, Valdinei, a gente tem essa rotatória que possivelmente será desativada, né, nesse período em que teremos um semáforo por aqui, como também na rua, no cruzamento da Mato Grosso com a Riachuelo. Então, são alterações que o motorista vai precisar ficar atento aí nesses próximos dias. As obras devem começar, como eu falei, na segunda semana de setembro e durará aí pelo menos um ano, um ano e meio, 18 meses. Essa é a previsão inicial, portanto, da Secretaria de Obras. E, claro, que essas mudanças, elas começam a refletir na população já. Porém, né, Valdinei, o que fica claro aí? A Transitar deixou um espaço aberto para que a comunidade também possa compartilhar as suas experiências. Se está bom ou está negativo, né, até aqui com a gente também, você pode fazer a sua reclamação ou mesmo a sua percepção a partir dessas mudanças, mas que vai impactar na comunidade por conta dessas obras da Avenida Carlos Gomes que deve começar aí logo, logo na segunda semana de setembro, viu, Valdinei? Perfeito, Murilo. Eu estou dando uma olhada aqui no mapa, né, que nós estávamos exibindo agora há pouco. Então, você que está acompanhando o nosso BG aqui, a gente tem... Aliás, isso, ó, liberou aqui, estamos com o mapa novamente. Acompanha comigo, você que está em casa aí, ó. Eu sei que o Murilo trouxe as informações, mas, gente, ó, nem que fique redundante, não tem problema. A gente não quer aqui que você tenha dor de cabeça a partir dessas mudanças aí, tá? Então, a Mato Grosso que você está vendo aí bem no centro do mapa, ela está em verdinho, ó, ela vai ser binário, binário que vai do oeste ao leste. A Minas Gerais também, que já continua, né, já é binário no mesmo sentido. Lá embaixo você tem a Londrina em rosa, ó, faz os dois sentidos, vai e volta. Mas a mudança que a gente precisa destacar, principalmente, é a Mato Grosso, porque ela se torna binário aqui no sentido oeste e leste. E a Riachuelo, que vai fazer de sul a norte, e a Afonso Pena, que é onde está o Murilo ali ao vivo agora, trazendo pra nós essas informações que foram divulgadas agora há pouco, que ela vai fazer binário no sentido contrário, ou seja, do norte pro sul. Ou seja, interligando ali, ó, cruzando Avenida Brasil e tudo mais, Rua Paraná, é pela... no sentido sul de Cascavel, então, onde está verdinho. E você vê que tem no detalhe também vários semáforos. São semáforos que serão instalados em vários pontos ali também, tudo pra garantir fluidez no trânsito, na região central, e evitar, sim, que os motoristas que precisam acessar a Carlos Gomes, principalmente, enfrentem, né, tanta dificuldade. Então, tira a foto da tela aí, viu? Você que está em casa agora me acompanhando, motorista, tira a foto da tela, manda no grupo da família lá pro povo não chiar, pra não ter dor de cabeça aí, né, quando essas mudanças todas forem implementadas. Não é mesmo, Murilo? Gostei do sorrisão aí de segunda-feira, energia boa, né, meu filho? Tem que ser assim na segunda-feira, né, Valdinei? Mesmo com essas mudanças, a gente acaba tendo que ter uma energia positiva, redobrar a paciência, até porque a gente vai ser impactado, mas pelo menos ter um pouquinho mais de leveza, humor e calma no trânsito, pra que nada ocorra da pior forma possível. A gente não quer entrar nas estatísticas e virar notícia aqui no Balanço Geral, né? Pelo amor de Deus, claro que não. Obrigado, querido. Valeu. Obrigado aí pelas informações. Agora, 11 minutos. E aí E